Quero uma mulher Saiba lavar e cozinhar Que de manhã cedo Me acorde na hora de trabalhar Só existe uma E sem ela não vivo em paz Em milha, em milha, em milha Não posso mais Ninguém sabe igual a ela Prepara o meu café Não desfazendo das outras Em milha e mulher Rapaz no céu é quem sabe A falta que ela me faz Em milha, em milha, em milha Não posso mais Ninguém sabe igual a ela Prepara o meu café Não desfazendo das outras Em milha e mulher Papaz no céu é quem sabe A falta que ela me faz Em milha, em milha, em milha Não posso mais Quero uma mulher Que saiba lavar e cozinhar Que de manhã cedo Me acorde na hora de trabalhar Só existe uma Só existe uma E sem ela não vivo em paz Em milha, em milha, em milha Não posso mais Arrêpe, e morrer Arrêpe, e morrer Arелю Arru determination Segue